Ele abriu o coração e botou tudo pra fora. Vomitou depois? Não sei. Chama a vinheta! Faz os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E nesse vídeo a gente vai falar do menino Neymar. Fala dele agora. Ele abriu o coração. Ele abriu a sua casa. Abriu a sua casa. Para sua parça. Recebeu o Edu do Foi Clear. Vou deixar o link da entrevista aqui. Uma entrevista de quase 40 minutos. Do menino Neymar para o Foi Clear. Então ele falou de algumas coisas. O Edu perguntou várias coisas pra ele e tal. E ele falou e a gente vai comentar em cima disso. Mas a principal de todas é falando sobre a sua postura fora de campo. Porque dentro de campo a gente tem falado aí que o Neymar não vem bem. Sim. Não, não estava vindo bem, né? Não estava. Deu uma melhorada, mas ele comentou aí sobre... Todo mundo senta o pau às vezes nele. Sim. Sobre sua vida pessoal. Sobre a vida pessoal. Eu não vejo muito comentário. Pois é. Porque chegaram a falar o seguinte. Falam dele aí que ele não está no auge, não sei o que. Está caindo rendimento e tal. E ele falou o seguinte. Se ele... Como é que uma pessoa se mantém 12 anos no auge se ela não se dedica à carreira? Porque muitas críticas dele falam disso. Que ele não é dedicado. Que ele relapso com o próprio corpo. Não sei o que. E a gente falou aqui algumas vezes. Cara, não quer dizer. O Neymar não foge de treino. O Neymar treina. O Neymar faz os negócios e tal. A diferença do Neymar para o Cristiano e para o Messi é... O Neymar quando tem essas chances, essas possibilidades de sair, beber, balado, caramba. Ele não desperdiça. Ele vai. E aí, cara. Beleza. É uma escolha dele. Inclusive, é uma coisa que ele fala. Eu não saio toda hora. Eu saio na hora que eu estou de folga. Na hora que dá. Que ele não vai treinar no outro dia. Que ele pode beber. Não vai... Tomar meu negocinho. Naquele momento. Vou tomar meu negocinho. E ele sempre falou isso mesmo. Quando eu puder, eu saio mesmo. Nunca escondeu também. Nunca fez, ó. Ô. Acharam o Neymar lá. Não. Ele sempre foi. Fingiu que não foi. E outra. E falou. Não vou deixar de fazer nada por isso. Mas é a escolha pessoal para a vida dele e para a carreira dele. A gente sempre falou. O Neymar, ele treina. Ele faz tudo como outro. Mas a dedicação do Cristiano Ronaldo e do outro lá é muito maior. Isso é indagável. Maior. E porque eles colocaram o esporte no centro de tudo. Então, assim. Eu entendo que o Cristiano fez uma escolha que vai ter sacrifícios hoje. Ele escolheu esperar. Escolheu esperar. Para madernar. Exato. Então, assim. A escolha dele como futebol centro da carreira e de tudo, da vida, tem um peso. Lógico. Ele não vai sair de balada. Ele não vai beber, etc. E não bebe coca-cola. Não bebe refrigerante. Não bebe bebidas alcoólicas, né? Chegou a ter. Já bebeu. Não comeu de carreira. Depois ele foi mudando. Ele falou que ele fica bravo quando um robozinho bebe uma copa. O Messi largou a pizza, lembra? O Messi começou a dar uma engordadinha no Barça. Ele viu que era a pizza que ele fez. Ele cortou toda a vida. Pau! Parou de comer pizza. Você corta a pizza da sua vida. Entendeu? É esse tipo de escolha. Eles fizeram. Você corta a vida inteira? Ah, sim. Põe pedaços. Corta pra comer uns pedaços cada vez, né? A gente tem que ter respeito pela pizza. Não cabe na mão a pizza inteira. Todo respeito é a instituição pizza. Mas, eu entendo que ele não queira fazer essas escolhas. Vai ter um preço? Vai. Talvez a carreira dele não seja tão longeva. A longevidade não vai ser igual do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Pra não falar do Cristiano, o Zé Roberto fez essa escolha na vida dele. O Zé Roberto gosta de ser marombado, fio. Então ele já tem essa escolha. Gordura é baixa. Já tem essa escolha pra vida. O Neymar não tem. A gente tem que respeitar, porque é uma escolha dele. Isso afeta a carreira dele de uma maneira diferente. Não que vai ter um declínio, talvez um declínio normal, né? Que não seja tão longevo a carreira dele. Como 95% dos outros jogadores. Pois é, como a do Romário. O Romário jogou até os 40 anos, né? O Romário ainda jogou nos 40 anos, mas ele também não era muito dedicado. Sim, mas como o Ronaldo, como o Pelé mesmo. Como outros jogadores. O Pelé era atleta, hein? O Pelé parou com 35, cara. Entendeu? O Cristiano já passou do Pelé. O Pelé se despediu do Santos com 33. Era novo. Talvez ele não vai chegar, tipo, bem lá na frente com 30 e poucos anos. Tipo, no jogo. Também, assim, não vão direto em nível. Mas, assim, talvez um Rivaldo, né? Já com os 33, 34, já bem abaixo do que era. Mas ainda bom. Talvez seja isso. Mas, como a gente não sabe, pode ser que esteja bem. Se você vir gordo com 113 quilos para jogar no Brasil aqui com 75 anos, você joga. Já vai se destacar muito. Outra coisa que o Neymar falou é sobre o que, como ele se sente quando vem muita crítica, né? E ele falou que incomoda. Que até por isso ele não gosta de falar muito, porque toda vez que ele fala aumenta a repercussão das coisas dele. E que ele tem que ser cobrado pelo que ele faz dentro de campo. Não fora. Ele não tem que ser perseguido pelo que ele fala ou faz fora de campo, que não é crime nenhum, na verdade, né? Então, que o desempenho dele tem que ser julgado sempre, porque ele é um atleta profissional, mas só o desempenho dele de campo. A vida dele pessoal pertence a ele, não pertence à imprensa. É, mas aquele é uma pessoa pública, é um popstar, né, gente? É um popstar. Então... Ele é o backseat boys brasileiro. Ele não vai ser tratado igual o Joãozinho, que joga no 15 de Piraparó. Ele também tem que... A gente tem que entender que precisa criticar mais sobre a parte do campo e ele também tem que saber que ele é o Neymar. E se ele der um peido com cheiro esquisito... Vai ter uma repercussão. Vai ter repercussão. Então, é dos dois lados também. Ele também tem que entender que ele não é qualquer cara. Sim, ele não é qualquer cara. E outra. O Fui Clear também falou de como é que ele... Derrota que ele sentiu muito e falou que a derrota que ele mais sentiu foi a eliminação na Copa do Mundo. Porque, segundo ele... Para a Bélgica, né? Concordo, né? Ele falou que o Brasil estava jogando melhor. E que também teve um pênalti em cima do Gabriel Jesus que não foi dado. Também concordo. Teve um pênalti em cima do Gabriel Jesus que não foi dado. O Curta pegou aquela no ângulo do Neymar. O Renato Augusto perdeu aquele gol. Passou. É. Mas que o Brasil jogou melhor e que depois disso ele ficou uma semana em casa. Sem sair. Sem sair. E não queria falar com ninguém porque estava batido e tal. Mas que isso faz parte do futebol e depois ele começou a voltar. Mas é, futebol é isso. Às vezes o que jogou um pouquinho menos ganha. É normal. E falou que tem tudo para o Brasil surpreender na próxima Copa. Ah, eu estou... Se ganhar vai me surpreender. Vai. Tomara. É. E que sempre as pessoas vão reclamar de alguma coisa. Se o Brasil não está jogando bem e está perdendo, vão reclamar. Porque ele não está jogando bem e está perdendo. Se está jogando bem e perde, vão reclamar porque perdeu. O importante é ganhar. Se está ganhando sem jogar bem... O futebol bonito não vem. Normalmente. Você não está jogando uma seleção qualquer. Você está no Brasil e a cobrança vai ser sempre 100 vezes maior que qualquer outra seleção. Então, o Brasil, a seleção brasileira tem para o torcedor sempre que jogar bonito, propondo o jogo e vencer. É isso que o brasileiro espera da seleção brasileira. Porque é a seleção brasileira. A gente sempre tem essa coisa. Ah, não tem... Tem, cara. O Brasil é pentacampeão do mundo. É conhecido por ser a melhor seleção de futebol da história. É conhecido por ser o futebol mais bonito do mundo. E é assim que ele vai ser cobrado. Não é a Polônia. Lógico. Não é a África do Sul. Então, qualquer resultado que vier está bom. Não. Não. O Brasil tem que ser cobrado para vencer. Vencendo e convencendo. Pode ficar em terceiro em uma Copa do Mundo? Pode. Pode. Porque aí é beleza. A Bélgica teve as cornetas, mas jogou bem, pô. Não é, fica chateado. Depois, mas depois você reavalia. Fala, não, jogou bem aquele jogo. Acontece. Na hora que acaba, todo mundo lá. Inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogo do Brasil na Copa. A derrota. Foi o jogo que o Brasil se postou melhor. Contra o México, o Brasil não tinha jogado tão bem. Contra a Costa Rica, o Brasil não jogou bem. Venceu no finalzinho lá. Então, assim... Acontece. É futebol. Acontece, cara. Na hora que ia ficar puto, depois a gente reavaliou. Foi legal. O Brasil jogou bem contra a Sérvia e contra a Bélgica. Jogou mal contra a Suíça, que foi aquele empate, né? Então, assim... Acontece, cara. Foi derrotas, acontecem. E que ele também se incomoda muito com as críticas que o pai dele recebe demais, assim. Que ele falou... Todo mundo tem direito a escolher o seu empresário. Todo jogador tem direito a escolher o seu empresário. Por que ele não pode escolher que o empresário dele seja o pai dele? Você pode. Mas também empresário de futebol, todo mundo odeia o empresário de futebol. Não é porque é seu pai. Tem muitas críticas para os empresários. Lógico, todo mundo critica. Ninguém é o cara... Ou o cara quer tirar do seu time, ou o cara quer enfiar a faca no pescoço do seu time. Mas uma coisa a gente tem que admitir. O pai do Neymar, com a carreira do filho... Briga pelo filho. Briga pelo filho. E brigou muito bem, porque ele ganhou dinheiro. Conseguiu fazer os esquemas para o Neymar se dar bem. Não pode criticar ele nessa parte. Para a gestão do Neymar, se dar bem. Ele conseguiu. Ele fez um grande trabalho. Tanto que a NN Sports agora trabalha só o Neymar, basicamente. Ajuda um atleta ou outro, né? Foi o caso do Ítalo, né? O Ítalo Ferreira foi isso aí, na Olimpíada. É um atleta ou outro que eles dão uma ajuda, mas gerir carreira é o Neymar. É uma empresa do Neymar. Para o Neymar e para gerar a carreira do Neymar. Tá sério? É isso. E, cara... É isso. É isso. Ele reclamou da imprensa. Concordo. A gente já falou que algumas vezes eles passam do ponto mesmo, né? E uma coisa que ele falou muito ali é... Ele é criticado por alguns jornalistas. Os jornalistas vão lá, criticam. Eles batem, batem, batem. Depois mandam DM para ele. Falam, Neymar, isso é da hora, não sei o quê. Tem que fazer o negócio. Mas não falam publicamente sobre ele ser legal ou não. Publicamente é só tacando pedra. E nos bastidores tentam ser legais. O que mais tem é a internet, isso aí. Bate e depois... Mas você sabe que na vida real lá não é assim. Pois é. Então, cara, realmente é complicado. Vou mandar DM para o Neymar. Uma coisa é, tipo, a gente... A gente tem hora que critica, tem hora que elogia, fala que é fã, fala que tá mal, que eu acho que é o normal. Eu acho que é isso que ele pede. Inclusive o Bruno Formiga também. É um cara que ele curte, já falou que curte. O Bruno... Quando tem que criticar, ele critica. E quando tem que elogiar, ele elogia. E ponto final. Eu acho que é o certo. Agora, só bate e depois... Ai, Neymar, não liga não o que eu falei lá, não sei o que. E depois outro programa. Ai, Neymar é ruim pra caramba. Entendeu? Aí é complicado mesmo. Aí eu tenho que concordar com ele. Pô, não, a gente gosta do Neymar. Não gosta, o Neymar é de porra. A gente gosta do Neto, não é que ele critica o Neto às vezes. Claro. Normal, pô. Pois é. Inclusive, vai ter um vídeo do Neto. Você vai falar que a gente não gosta do Neto? Pois é. Você vai falar que a gente não gosta do Neto, você é maluco. Você é maluco da cabeça. Então, é isso, tá? Vou deixar o link da entrevista completa aí na descrição pra você assistir lá, tá? 37, mais ou menos, 37 minutos. O link tá aqui. Obrigado, Fui Clear, aí, porque eu produziu uma pauta pro Futirinhas, tá? Precisando? Tá certo? O nome Fui Clear só não é pior que Futirinhas. Pois é, Futirinhas é um baita nome ruim. Mas comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta, curta, compartilha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e tchau.